A madrugada desse sábado o Batalhão Ambiental apreendeu na orla da capital 400 quilos de pescado entre Caparari, Surubim, Tambaqui e Aruanã. Todos em período de pesca proibida. O produto estava em uma embarcação que veio de Manacapuru. Duas pessoas foram detidas e levadas ao terceiro distrito integrado de polícia. Os dois homens pagaram cada um multa de 800 reais. Eles vão responder em liberdade por crime ambiental. O peixe foi doado para uma instituição de caridade. A gente segue falando de carnaval, mostrando a preparação de uma das mais tradicionais escolas de samba aqui da capital. A mocidade independente de Aparecida, que este ano vem em busca de mais um título. O enredo está na boca do povo. Já o samba vem dos pés da rainha da bateria. Alegria e tradição. Uma história gloriosa que começou em 80 com este senhor, conhecido como Jorginho de Vagar, um dos fundadores da agremiação. De repente a gente nem acredita que realmente criou essa escola. No dia 15 de março de 80, às 18 horas, na rua Carolina das Neves, no Boteco do Armindo, que também é um dos fundadores. E a gente fica feliz que o nosso trabalho hoje está dando resultado. Para os mais velhos é difícil esconder o amor pela escola. É nesse embalo que a Aparecida vem em busca do 21º título do carnaval amazonense. O tema é Acre e Orgulho do Brasil. A gente faz uma homenagem ao estado do Acre, falando da história, que é muito rica, do Acre, passando pelos costumes dos acrianos, a cultura, os aspectos sociais, a formação do povo. O entusiasmo do ritmo contagia integrantes. Parte de uma casa pegou fogo na tarde de hoje no conjunto Promoral, Vorada, zona centro-oeste da capital. O incêndio teve início no andar superior da casa por conta de um curto circuito. Uma pessoa que estava no local teve queimaduras de segundo grau e foi encaminhada ao hospital 28 de agosto. Agora vamos falar de moda, porque tem um mercado ganhando cada vez mais espaço. É o plus size, que vende roupas para quem veste tamanhos maiores. Que as mulheres sofrem com o padrão de beleza, isso não há dúvida. E imagina para quem está acima do peso. Nas lojas, encontrar uma roupa com manequim acima do número 44 é uma missão que requer paciência. Sempre procurei me vestir muito bem e procurar lojas adequadas também. Porque eu nunca encontro em lojas de apartamento normais, assim, tradicionais. Eu não encontro, só em plus size mesmo. O percentual de pessoas acima do peso continua crescendo. De acordo com o IBGE, em 2020 esse número chega a 30% de toda a população. O que significa 55 milhões de brasileiros. Para os empresários, uma oportunidade de negócio no mercado plus size, que já movimenta 4,5 bilhões de reais. O nome plus size surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 70, para definir as roupas acima do padrão convencional. Em Manaus, esse mercado já começa a ganhar espaço. A empresária Paula Monte Conrado sofria para encontrar uma calça ou uma blusa do tamanho ideal. Cansada dessa situação, ela resolveu investir neste tipo de vestuário. E o negócio deu tão certo que Paula já está na segunda loja. A nossa primeira loja foi aberta há três anos. É uma loja pequena. Então, por estratégia de negócio, a gente resolveu abrir essa segunda loja, que tem seis meses. E é um negócio em abrangência mesmo. Com um mercado específico para as gordinhas, a moda começou a fazer sucesso e abriu espaço para um padrão de beleza menos rigoroso com o peso. Lucillei de Silva só realizou o sonho de ser modelo depois que engordou. E atualmente é Miss Amazonas plus size virtual. Eu nunca tive a intenção de ser magra. Eu tenho um biotipo e eu me amo, assim. Eu me aceito, gosto de como eu sou. E isso, para mim, é o essencial, o primordial. Mas além do peso, quais serão os critérios para se tornar uma modelo plus size? Uma modelo plus size precisa vestido a partir do 46. Ela tem que ser uma simpática, extrovertida, alegre. Acima de tudo, se aceitar, se amar como ela é e não ligar para os preconceitos, porque são bastante. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.